Uma vez eu tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer, ela se foi porque eu a deixei, porque eu a deixei, não sei, eu só sei que ela se foi. Não soube o que fazer, ela se foi porque eu a deixei, porque eu a deixei. Não sei, só não sei que ela se foi, sei, foi tudo o que eu queria, sei, foi tudo o que eu queria. Não me deixei tentar viver uma feliz. Sim. 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 É a ilusão de que volte o que me faça feliz. Faça viver para ela. Não soube o que fazer, não soube o que fazer, não soube o que fazer, porque eu a deixei, porque eu a deixei. Eu sei, eu sei, só não sei que ela se foi, sei, que tudo o que eu queria, sei, foi tudo o que eu queria. Porque eu não me deixei, porque eu não me deixei, sei, foi tudo o que eu queria. Porque eu não me deixei, porque eu a deixei, porque eu a deixei, porque eu a deixei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei, eu sei. Tchau, tchau